Nós atuamos no setor de aviação agrícola há 25 anos, então é uma empresa familiar, começou com meus pais. E ao longo desses 25 anos de atuação, nós percebemos várias práticas inadequadas no manejo da lavoura. E sempre tem uma carga muito grande sobre a aviação agrícola, sendo a culpada sobre diversos problemas ambientais, de custo. E quando surgiu o programa Tecnova, nós percebemos que era uma oportunidade nós inscrevermos um projeto que pudesse auxiliar os agricultores a ter um manejo mais adequado de sua produção. Então aumentando a produtividade e reduzindo o custo na utilização de defensivos agrícolas. Então, na verdade, o Tecnova foi o que desenvolveu o nosso sonho em um produto final, que hoje nós já lançamos no mercado como um produto comercial, inclusive. Na verdade, a gente não teria desenvolvido o software, é sido muito difícil, porque P&D hoje no Brasil é muito caro. Envolve hoje uma dedicação em recurso financeiro que compromete, inclusive, a saúde financeira da empresa, que não é da área, que é o caso de uma empresa de aviação agrícola. Então, ter um recurso Tecnova foi fundamental para que a gente pudesse desenvolver um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Estamos tendo uma aceitação muito boa dele. Fizemos convênios, inclusive, com o sindicato de empresas de aviações agrícolas, algumas universidades. Então, estamos andando bem já. Queremos crescer bastante. Principalmente, crescer ele internacionalmente, o software. Então, para isso, é continuar ou com recurso de invenção econômico, ou a partir de agora, de novas tomadas de recursos. Então, a ideia é justamente, aproveitando a questão da língua, e é uma região com alta tecnologia embarcada, então, levar ele para Portugal a partir do ano que vem. Fomentar um pouco no Brasil e depois começar a internacionalização. Dá outros voos para o produto. Próximo dia 17, Ar A CIDADE NO BRASIL